A Fazenda vai acabar já 21, a gente não vai ter muita folga porque já vem o Big Brother Brasil, a gente vai ter live aqui comentando a lista, a gente vai ter live aqui falando de muita coisa que acontece, lembrando que em janeiro, a primeira semana a gente vai cobrir, depois eu explico para vocês como vai ser o Spade, gente, porque eu não poderei fazer duas semanas de lives aqui, a gente vai ter que deixar um conteúdo aqui de outra forma. Separando aqui para a gente falar a coluna do Tiago Sodré, Correio Brasileiro, segunda nota que o Tiago Sodré dá essa semana envolvendo Lucas Lima e Sandy, a primeira foi do cancelamento do divórcio, que ela pelo menos está negando até aqui, e agora o Tiago Sodré está contando que o Lucas Lima, ex-marido de Sandy, tenta uma vaga para o Big Brother Brasil. O que vocês acham? Eu acho que é que chama a atenção, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é para ser planta, é para ser um queridinho do Brasil, queridinho da tia do sofá, queridinho do público ali, mais conservador que assiste o programa. Segundo o Tiago Sodré está contando, que o Boninho, que tentou e conseguiu levar o MC Guimê esse ano, teria tentado já o Chico Moedas também, que a gente comentou, o Boninho está negando, daqui a pouquinho vou falar com vocês, e que agora teria chegado a vez do ex-marido de Sandy ser o nome cotado para o Big Brother, e que o convite para participar dessa próxima edição já havia chegado, e que deixou muita gente espantada com essa informação, especialmente que ele acabou de sair de um casamento com a Sandy, de um casamento de namoro e casamento 24 anos no total. O Brasil está maduro para ver Lucas Lima no Big Brother beijando a boca de outra pessoa? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente deveria se fazer, né? Se ele for para fazer isso, gente, eu acho que já está valendo a pena levar o moço, porque vai ter conteúdo para a gente falar aqui. Voltando ao que eu estava dizendo, Sandy e Lucas ainda não oficializaram o divórcio, né? Mas é que o convite para participar da próxima edição aí pode ser uma resposta aí por conta da situação aí desse casamento que está meio que vai, meio que não vai, meio que termina, enfim. Lembrando que o Big Brother começa só no dia 8 de janeiro e a Globo está aí tentando fechar esses nomes. O que vocês acharam desse nome? Vou colocar aqui para vocês. E rapidinho, o Boninho negou o nome do Chico Moedas, tá? Chico Moedas que havia saído ali como possibilidade de informação. Se eu não estiver enganado, foi o Observatório dos Famosos. Se eu não estiver enganado, foi lá que saiu essa informação. E porque é tanta informação em que a gente acredita aqui, eu acho que foi do Observatório, né? O Boninho está dizendo que é fake, que não dá para eliminar quem não vai para o jogo e ainda brincou. Então a gente está aqui anotando que Chico Moedas não vai. Eu acho também que é uma participação, para quem está agora, é parecido com o que eu pensava quando a Lívia Andrade estava cancelada pela aquela treta com a Pétala. Eu acho que é o mesmo para o Chico Moedas. Já que há dois, três anos, eu acho que ele pode ir. Agora, eu acho que é o típico de bater no primeiro paredão e sair. O que era mais ou menos o que ia acontecer com o Arthur se ele batesse nos primeiros paredões daquele Big Brother. Ele fatalmente sairia por conta do cancelamento ali daquela história toda com a Maíra. Mas ele conseguiu sobreviver e acabou ficando ali no jogo. Quem eu gostaria de ver no Big Brother Brasil era o Álvaro. Então, ele é muito animado na internet, mas eu tenho muita preocupação para saber se essas pessoas são muito animadas na internet. Elas são um produto de internet ou se elas são assim na realidade. Eu acho que a gente às vezes pode se decepcionar. Joelma. Ana. Não, a Ana aqui. Eu amo o Lucas Lima. Eu não amo o Lucas Lima, não. Amo a Sandy. E acho ele sem graça. Engraçado. Eu nunca achei ele um rapaz bonito. A Sandy é muito bonita. Ele não acha ele um rapaz bonito. Mas agora ele está mais bonito do que quando ele era jovem. E agora a Sandy mandou ele ir. Ou sei lá. Ou ele mandou a Sandy ir. Ou os dois se mandaram ir. Pri. Lucas Lima tem cara de que será a planta lendária de todos os reágates. Daqui a Pri. Jan. Acho muito difícil. Ele é um rapaz afortunado, né, gente? Também acho que ele não vai aceitar, não. Mas é um nome tipo André Gonçalves, que vai fazer um barulho e aí tendência de planta no caso de André Gonçalves com participação especial. Tudo pode acontecer. Mas acho que o Lucas Lima dificilmente iria para o Big Brother. Tá? Aqui a Pri. Júlia, saudade do BBB de quando era só pobre que participava. Eu até gosto dos famosos, né? Mas tem que botar uma gente lá mais desafortunada, né? Para poder tentar a fortuna, né? Valeu, Ana. Obrigado, obrigado. Tem que ter muita força para manter um trabalho aqui no YouTube. Obrigado pela mensagem. Fico muito feliz que vocês gostem aqui do nosso trabalho. Passando para o próximo assunto. Agora é um assunto muito delicado, né? Uma acusação grave que a cantora Ludmilla fez nesta quinta-feira contra o deputado estadual Tiago Galeasso, que participou da Fazenda, vocês devem lembrar. Inclusive, foi chamada atenção ali da produção porque deu um tapinha nas ovelhas. Vocês lembram disso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.